Lucas Luco acaba de passar por uma cirurgia, mas até o momento da operação, enquanto ele passava pelo procedimento, ninguém sabia do que se tratava. Fabiola, a pergunta é, já sabemos qual operação fez o Lucas Luco? Agora sim, ele fez um mistériozinho, né? Primeiro ele fez um mistério, anunciou que vai ficar 11 dias afastado, só vai poder voltar a fazer exercício, que ele gosta bastante de fazer exercício, né? Daqui a 4 meses, ele fez uma cirurgia para corrigir o rompimento de uma fibra muscular no peito. Foi uma lesão no músculo peitoral esquerdo, provocado por quê? Por exercícios muito pesados.